Vamos cantar, galera? É assim a ilusão A sina de quem ama e se entrega a paixão Tira um vício atrás pra desencontrar Segredos que se escondem pra tudo acabar Você desprestou o amor Partiu e nunca mais se tornou Você é que complica Usou, fugiu com a minha paz Você desperdiçou Eu tô indiferença e calou a paixão Mas você ainda vai me procurar Tô ligado e eu tenho a manha, mano Foi a fim de ilusão Você me complicou Usou, fugiu com a minha paz Eu vou desafiar seu coração Você vai me procurar Não volto Não, não Vou me desafiar A vocação Não quero mais te amar Quero ver, galera Vamos lá Vamos lá Você desperdiçou o amor Tátil e nunca mais se tornou Tátil e nunca mais se tornou Você me complicou Você me complicou Fugiu com a minha paz Eu vou desafiar meu coração Meu coração Você vai me procurar Eu vou desafiar meu coração Eu vou desafiar meu coração Eu vou desafiar meu coração